Acho que o PSD faz bem, acho que faz bem propor um debate postativo, já vem atrasado, já vem atrasado, faz bem, deve estar de consciência pesada porque votou contra as nossas propostas todas, todas, todas e cada uma não foi, não foi sobre os lucros, não foi, todas as propostas votou contra, então deve ter algum peso na consciência e agora quer retomar essa, se for por aí muito bem. As propostas não são corretas, vamos vê-las, vamos vê-las, como lhe disse, as propostas que nós apresentámos e que foram chambadas inclusive pelo PSD, mas também pelo Chega, a iniciativa liberal e pelo PS, que apresentámos há pouco mais de três semanas e que foram votadas, no seu conjunto, entre baixa do IVA para bens essenciais e redução de IRS para os trabalhadores e para o povo, no seu conjunto significavam a transferência para os bolsos de cada um de nós, no conjunto da população, de 1.500 milhões de euros. Pronto, o PSD votou contra isso. Ontem ficou a saber-se que a alegada corrupção no Ministério da Defesa terá lesado o Estado em pelo menos 1 milhão de euros, peço-lhe uma reação a esta notícia que conhecia de ontem à noite. Olha, então assim, há uma investigação, é preciso que ela vá até ao fim, 1 milhão de euros é muito dinheiro, nem que fossem só 5 euros, a questão não é essa, a questão é o ato de corrupção em si, se se comprovar que assim foi, e portanto se investiga rapidamente, e se havendo culpados, que sejam culpados, se havendo pessoas que não são culpadas, que sejam inocentadas, porque aquilo que penso que não serve, o que menos serve ao país, o que menos serve a todos nós, é que casos deste tipo se arrastam com várias sucessivas notícias, sem que tenham um desfecho final, e portanto rapidamente se resolva o problema. Tive o prazer de ter sido convidado para esta exposição, da artista da Rita, sobre as questões da Palestina, mas não podemos esquecer que a guerra, a opressão, está um pouco por todo o mundo, e portanto, neste caso em concreto a Palestina, merece todo o nosso apoio, solidariedade, e toda a nossa força para rapidamente resolver o problema palestiniano, que é um drama diário daquela gente. É simultaneamente também uma forma de, podemos dizer assim, do secretário-geral do PCP, se associar à arte, à cultura, também um setor tão, diria assim, tão festigado nos últimos tempos, em particular agora, com esta última notícia dos 600 projetos que ficaram de fora dos apoios da DJ Artes, portanto, é um, diria assim, é um contributo à causa da Palestina, é um contributo à causa da luta dos povos por este mundo fora, e é também naturalmente um contributo aos artistas e à arte que bem precisamos.